Me diz uma coisa, quem é o verdadeiro? Eu ou eu? Comenta aqui embaixo se você sabe a verdade E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo Estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeozão de Shindow Life E hoje basicamente eu trouxe aqui algumas novidades que vão sair aqui no Shindow Life Além de também ter saído código novo aqui no Shindow Então sim, se você não tem spins Então hoje tu pega aquela gankai que você quer Mas mano, temos bastante coisa pra comentar aqui Bastante coisa que vai vir aqui no Shindow Life Que eu não posso parar de se perceber Do que eu tenho que comentar aqui pra vocês do que vai vir, beleza? Mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal Já aproveita pra se inscrever e também ativar o sinal da notificação Que isso é muito importante, ok? Estamos quase chegando a 90 mil inscritos que é a nossa meta E se Deus quiser 100 mil inscritos é raspar a cabeça Mas enfim, isso é um detalhe muito importante Mas bom, chegando de uma donação E vamos falar um pouco sobre essa atualização Bom, basicamente nesse dia de 18 O Joréu Joa Star Que é basicamente o Helvex, trocou o nick Ok, eu acho pelo menos Ele postou sobre algo bem interessante Algo de assim, não é nenhum modo novo Não é uma genkai nova Não é um novo modo de jogo Não é um taijuto, não é nada de relevância Assim, não é algo de modo novo super poderoso, não Basicamente é um detalhe até que devera ser Eu achei devera ser interessante Que basicamente agora a gente vai ter que ir no Shino Life Basicamente apartamento Lugares pra gente comprar nossas casas E basicamente também personalizar as nossas casas Se eu não tô zoando Você pode comprar uma casa ou ter um apartamento E personalizar as coisas Nessa sua casa O apartamento foi pelo menos o que eu entendi Bom, seguinte Aqui ó O Joréu Joa Star Possui essa seguinte publicação Apartamento chegando ao Shindo Ele substituirá o modo de jogo de recompensa grátis Vai ser single play Ou assim, eu acho que se fosse pra tentar fazer multiplayer Cara Eu não imagino como eles tentariam fazer esse multiplayer Teria, sei lá Comprar uma casa num certo servidor Seria bem interessante Na verdade não, né Porque normalmente resetam os servidores Mas, bom Vai ser single play É meu óbvio Porque se fosse multiplayer Seria uma zona Mas deve Deve teria como Mas eu acho que seria bem mais Trabalhoso Mas salva as roupas Eu acho que é tipo Meio que um guarda roupa Onde você vai poder personalizar os olhos Capas personalizadas Roupas personalizadas E etc Ou seja Acho que isso vai meio que mudar o seu design Tá ligado Então eu acredito que talvez na edit Não vai ser onde você vai mais mudar a sua roupa Ou talvez seja também Talvez na edit E dentro desse modo single player Na onde vai ser sua casa Você vai poder no caso trocar a sua roupa Isso é interessante Eu não sei se eles podem chegar a remover Do edit Porque a gente basicamente faz tudo pelo edit Seja tipo personalizar as skins Comprar quem cai Elementos e tal Eu não sei se eles vão mudar isso Na minha concepção Na minha opinião Não é necessário Porque pode fazer no caso É adicionar né Esse modo single player Pra quando quiser fazer algum tipo de coisa Tá no modo single player Personaliza sempre E precisa ir pro mais menu Tá ligado E também recompensa slapping AFK Substituindo recompensas AFK Isso é bem interessante também Você ainda não poderá personalizar o apartamento Ou seja Talvez Ok tem um uso talvez Ou seja Se você tentar entrar pra personalizar Não vai poder personalizar o apartamento Por enquanto Talvez aqui é tipo um por enquanto Então é possível que mais pra frente Assim que você comprar o seu apartamento Ter o seu apartamento no modo Você vai poder personalizar Cara Isso vai ser daquelas Interessante Imagina fazer a sua casa Aqui no Shinto Talvez você possa adicionar Uma opção para imaginar RC Spin E Here Mais tarde também No caso são o dinheiro São no caso Helcões Spins E também Dinheiro Cara Cara É interessante Isso aqui Deveras Interessante Outra coisa também Que ele postou aqui Que não tem nada a ver com o Shinto Que basicamente Fizeram o desenho Aquele dele De outro Porque ele mudou Para Jorel Joestar Também ele quer A placa de um milhão Aqui maluco Caraca Top hein mano Mas fugindo um pouco Da assuntura É isso família Mas voltando aqui Ao assunto do Shinto Basicamente vamos ter também Templates para Rapper Clock Cara É que basicamente Vai ser animada Vai ser uma nova roupinha Aqui no caso A roupa Que vai estar agora Meio que adicionada Como animação Se você perceber bem Agora Meio que tem uma Leve mudança Aqui na questão Da roupa Além da movimentação Que vai ter adicionado Eu não sei Se vai ser adicionado aqui Mas aparentemente Vai ser adicionado Movimentação Nessa parte aqui Certo? Na gola Aparentemente Pelo que ele aponta Aqui e também Nas extremidades De baixo Ou seja Traz aquela pose Tipo assim O cara sai correndo Faz aquela movimentação Na capa Aqui e tal Então provavelmente Também vai ser adicionada Aqui na Rapper Clock Pra gente mexer Uma roupa específica Do Shinto Que tem que possuir Aqui Que eu acho Que eu não tenho ela Mas isso aqui É uma coisa bem interessante Também A animação Nas roupas Cara Isso é bem massa Imagina você Dar uma animação No cabelo Assim Não que seja necessário Mas tipo Calma Imagina Mas bom Isso vai ser O que provavelmente Vai ser adicionado Talvez nessa Final de semana Agora Ok Não posso afirmar Que vai ser Porque já aconteceu Algumas outras vezes De eles falarem Que vão postar A atualização Nessa semana Na semana Que eles estão comentando Sobre Acabar não postando Tá Eu não posso afirmar Mas a probabilidade De ser adicionado isso É bem grande O do apartamento Eu não sei dizer Se possa ser Nessa atualização Agora Tá ligado Não sei dizer Porque eu não sei Como é que funciona Esse esquema Mas talvez Da roupa Possa ser adicionada Mas lembrando Não estou falando Que vai sair Não estou confirmando Nada Ok Eles nunca Dão certeza Mas normalmente Quando eles falam Uma semana assim É como a gente vai sair Nessa próxima semana Nessa semana Que eles estão falando Nessa semana Beleza E bom Como eu disse Também saiu Código de spin Ok Então vamos lá Para os códigos Bora voltar aqui Para o marmelu Beleza Estamos aqui então Para colocar os humanos Códigozinhos Ok Lembrando uma coisa Muito importante Ok Basicamente A gente hoje Aqui Temos quatro códigos Novos Eu falo Quatro Colocando Três Quatro códigos Novos Ok Basicamente Dois deles Sendo de spin E outros dois De basicamente XP Beleza Eu vou colocar aqui Porque obviamente Eu vou colocar aqui Depois eu vou usar Não vou desperdiçar Mas basicamente Esse aqui Temos um XP De double XP De uma hora Beleza Aqui ó Esse aqui é o código Deixa eu Só colocar aqui Uma pontuação Para não sair o código Basicamente Esse código aqui Tingsmon Tings Ok Ele é um código De uma hora De double XP Ok Então se você For parar agora Para você upar O seu personagem Upar a sua conta Use esse XP Agora Mas se você não for upar Agora Não usa mano Usa quando você For entrar no T-Live E for upar Beleza Então basicamente Esse aqui é um código De double XP De uma hora Até marca Para você não perder E acabar usando o código Sem querer Tá Então esse aqui é um código De basicamente Double XP De uma hora Também tem um outro código Aqui que basicamente É 5 milhões de XP Cara Tipo Eles basicamente Deram o XP Para a gente Cara Aqui ó Esse aqui é o XP Big Bird Moon É o código novo Também Para double XP Double XP não Na verdade 5 milhões de XP Beleza E bom O código aqui De basicamente Spin Já começa a partir De agora Maluco Estamos com 358 spins E basicamente Com esse código aqui Estamos com 388 Só deixa eu mostrar aqui Ok beleza Então código novo aqui De 30 spins Checkmate Moon Ok Esse código aqui Eles basicamente liberaram Porque bateu 12k de likes No Twitter Que eles fizeram Tá ligado Então eles acabaram Liberando Só que mano É só isso Não 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 Meu comparsa Não é só isso Basicamente também Liberaram outro código Aqui Com 50 spins E também 5k de Helcoins Cara Eu acho bem legal Quando eles liberam O código de Helcoins Que é muito interessante Cara Eu acho muito bom Helcoins é muito bom Ainda mais que eu não tô jogando muito O modo lá que pega Helcoins Pra mim já é muito bom Pelos códigosão Tá ligado Então pelo códigozão aqui Deixa eu mostrar aqui Calma É que é difícil de colocar Beleza Então basicamente Por esse código Bill Helmon Cold Você além de receber 50 50 spins Você também recebe 5k De Helcoins Beleza Assim Eu acho que pra vocês Isso aqui é suficiente Tá satisfeito já Então maluco Mano Se você for usar Esses spins aqui Comenta aqui Qual genkai que você queria pegar E se você conseguiu pegar ela Tá ligado Porque mano Eu com certeza Vou pegar aqui Com esses códigos que eu tenho aqui Pegar umas genkai Que eu quero Não conheço no caso Com esses códigos de spins Por exemplo Eu quero pegar muito uma genkai aqui Que é a Burumaki Maluco Eu não peguei a Burumaki Eu acho que eu consigo pegar ela ainda Assim Eu acho pelo menos Eu quero pegar tudo basicamente Então Mas enfim Isso aqui são os códigos de hoje Ok Eu espero que tenha ajudado vocês Espero que tenha ajudado Nessa caminhada Então não esquece Ok Comenta aqui embaixo Qual código que você conseguiu pegar Não, qual código não Na verdade Qual genkai que você conseguiu pegar Com esse código Se te ajudou ou não Beleza Lembrando Deixa o like Se inscreve E também sai no meu Instagram Que dá no tecido Ok Um abraço Falou E até o próximo vídeo Sumidão